Você já viu alguma propaganda de micro-ondas? Já, eu já. Mentira. Já. Em Angola tem propaganda de micro-ondas? Caramba, aí, mano. É porque é novidade, pô. Tudo é isso, né? Em Angola, em Angola, em Angola. Tô brincando, hein, família de Angola. Tô brincando. Tudo é isso, hein? Não, o Naldo tinha dito aqui, ah, Angola não chega a catinga. Que isso? As páginas angoladas? Que isso, cara. Que isso, cara? É mesmo? Aham. Mentiroso. Você sabe o que é ser mentiroso internacional? Se fosse o Naldo, ele ia estar muito feliz. Seria o mesmo? Muito feliz. O bagulho que não tem propaganda também é paçoca, né? Não tem propaganda de paçoca. Acho que tem. Tu já viu o enterro de anão? Enterro? É, tipo, velório, assim, também. Cabeça de bacalhada, viu? Uma leve teoria de que anão é imortal. Não, já não precisa mais enterrar. Eles já estão no chão, então... What?